Vamos continuar atacando. É muita chuva de pedra pra todo lado. Daria pra jogar aqui com o Saltador de Pedras também, pra tá fazendo o level up da nossa Thalia. Vamos ver como que ele joga. Saudações, invocadores! No vídeo de hoje, trazendo o deck de Thalia Zumbi, Chuva do Deserto. Nesse deck, nós primeiros vamos tentar fazer o level up da Thalia. Pra isso, você deve ter invocado 5 ou mais monumentos. Dessa forma, nós vamos ter unidades que geram monumentos. Nós temos monumentos que compram cartas. Nós temos monumentos que protegem nossos campeões ou unidades. Então, nós vamos conseguir fazer isso de forma muito otimizada. Uma vez que ela esteja upada, nós temos uma segunda carta que também vai otimizar muito o nosso combo. Que é a Auralta do Mago. Quando ela é invocada, se 4 ou mais monumentos tiverem sido destruídos, os nossos campeões vão ganhar mais 2 mais 2 e sobrepujar globalmente. Ou seja, nossas Thalias ficam um monstro. Já que quando ela faz o level up, ela dá o volê entrelaçado, garantindo muito dano e o sobrepujar, tirando a unidade da frente com os danos massivos que ela dá. Dessa forma, nós partimos pra segunda parte da linha do plano do jogo desse deck. Que seria fazer cópias e cópias das nossas Thalias super bufadas. Pra isso, nós temos a cronista da ruína, que pode dar alvo no nosso reacendedor, que já traria a nossa própria Thalia. Tendo muitas vezes duas ou mais em campo, é chuva de pedra pra todo lado, garantindo um ATK muito forte. Mas calma que tem outras cartas que também fazem esse processo. Como a tumba assombrada, garantindo que também, depois de alguns turnos, outra Thalia volte pra campo. E por fim, mas não menos importante, o próprio Tormento, que pode tanto trazer o reacendedor quanto a Thalia, fazendo com que o campo fique cheio de unidades pra pressionar o oponente no único turno. Pega ele de surpresa e é muito divertido. Por fim, nós temos cartas também pra segurar um pouco o jogo contra os Mets muito agros, como Aristocrata, Banquete pra recuperar um pouquinho de vida, Aprendiz pra nós conseguirmos, além de segurar o jogo, correr atrás de outras cartas, que sejam parte do nosso combo, e uma areia movediça. O deck é muito divertido, vale a pena vocês conferirem, porque normalmente nós estamos acostumados com a Nívia Zumbi, mas uma Thalia Zumbi que volta pra pressionar muito, de forma muito bombada, é muito top, vale a pena vocês conferirem. Agora sim, bora lá pras partidas! Monocalhista! Nossa senhora, tá sendo curioso que a gente tá enfrentando bastante coisa. Ah, provavelmente o pessoal já tá testando decks para quando vier as correções. A Kalista vai ser bebuff, vai ser bem interessante. Temos uma mão curiosa, uma mão amigável, uma curvinha legal. A tumba, normalmente nós gostaríamos pra estar trazendo as Thalias. Terras desfiadas, parece interessante, já que nós compramos mais cartas e colocamos os monumentos pra fazer o level up da Thalia, o que é ótimo. Vamos jogar com o Aprendiz de Cronomante. É interessantíssimo! A aura alta do mago, só que o preservar nos dá compra de carta, então fica melhor. Já que a gente não tem tanta opção, será que é um deck de Citra? Estou quase desconfiando que sim. A Citra nós não lidamos com ela, isso pode ser um pouco complicado. O oponente tá segurando o jogo. Nossa senhora, o que ele tá abaixando o custo lá? Ah, Matrona, né? Hum, Matrona vai ser complicado, se for isso mesmo. Gosto da ideia de terra desfiada. O problema é que agora a Kalista consegue passar livre, né? Vamos jogar com o Preservário. Reascendedor, dá pra aceitar esse 4 de dano, infelizmente. Nós vamos blocar o Pescador Distraído, caso ele jogue. Ah, 4 de dano é bastante coisa, a gente esquece até que a Kalista tem esse ataque muito forte. Não temos tantas jogadas, então vamos com terras desfiadas. Daria pra bater? Eu quero só segurar. Tá bom. Curiosamente, ele jogou dessa forma. Nós vamos estar dando alimento pra Kalista, né? Isso é um pouco complicado. Na verdade, a ordem é melhor aqui, porque ele pode ter banquete. Gostaríamos da nossa Kalista... Nossa Kalista não, da nossa... Nossa, mais 2. Nós vamos ser obrigados a fazer os bloques. Talvez nós vamos jogar com a Kronista. Só que ele já abre batenda aqui. É a melhor jogada. Deixamos a Kalista viva? Imagino que sim. Quero vir com terras desfiadas. Daria pra ter feito diferente, mas a gente perde as nossas tropas da mesma forma. E aqui a Kalista upa, infelizmente. Ele tá fazendo o combo que ele gostaria. Nos próximos turnos. Só que nós precisaríamos, na verdade, da nossa... Da nossa própria unidade. Nossa, esse daqui vai vir brabo. A nossa... Nossa, fugiu o nome aqui. Da Thalia. Tô, tô. Eu vou falando nela. Excelentíssimo. Nós não temos como protegê-la. Na base... Na base de espelso. Mas nós conseguimos pressionar bastante. Inclusive, nessa animação a gente já vê uma Thalia. Que tem um controle maior sobre os poderes de dobra de terra. É curioso, porque inicialmente... Aqui ele vai recuperar sempre bastante vida. O que é um tanto quanto chato. Não vamos bater com o restante. A Thalia... Ela não tinha muito domínio sobre os seus poderes. Isso gerou muito problema pra ela na vila que ela morava. No caso, quem ajudou ela foi o próprio Yasuo. Inclusive, ele foi um mentor muito importante pra ela. Tanto que nós vemos na animação da última que teve... Que tem a Sejuani. Esqueci o nome dela agora. Não queremos nenhuma dessas cartas. Já vemos que ela ainda sofre um pouco pra conseguir derrubar a montanha da deusa sem rosto. Só que... Ela consegue executar a manobra. O que é bem interessante. Ele recuperar vida não nos incomoda tanto. Porque provavelmente... Nós queremos blocar com a Thalia. Não, a gente pode esperar ele fazer a jogada dele. Talvez nós podemos dar a Ampulheta Ancestral. Pra proteger. E evitar que ele compre cartas. Aceitar mais 3 de dano... Pode ser pesado. Eu quero jogar aqui. Porque nós obliteramos. No caso, se nós jogarmos com a tumba... Eu imagino que virá a Thalia. Posso estar enganado. Também temos o Reacendedor pro próximo turno. Que já é bem interessante. Ok. Temos Suína. O obliterar não conta. Olha que curioso. Dá pra fazermos o seguinte. Damos aqui. Pra garantir que nós vamos conseguir bater... Mais dano na vida dele. Mesmo que ele vá recuperar vida... Não nos incomoda tanto. Puxamos. Talvez... Nós vamos dar Ruína no próximo turno. Principalmente se ele fizer uma jogada grande. A justiça será feia. Tais é que provavelmente nós vamos ter que dar Ruína no próximo turno. A questão maior é... Nós queremos eliminar outra Thalia? Imagino que não. Descemos só pra ter um Bloco posteriormente no futuro. Um Ritual da Negação? Vamos jogar dessa forma. Pra proteger nossas jogadas. É válido. Provavelmente o oponente já abre batendo. Talvez... Se ele desenvolvesse... Nós poderíamos jogar de outra forma. Todo turno... Ele já está nos incomodando com essas jogadas. Podemos perder essa Thalia. Caso ele queira eliminar. Não tem problema. O problema é que... Na verdade a gente não está com tanta compra de carta. Isso que está nos incomodando mais. Três Thalias parece ótimo com o Reacendedor. Mesmo que ele compere vida... Não nos incomoda. Nós vamos continuar comprando cartas e Thalias. Caso ele elimine, é bom. De certa forma. Banquete? Banquete não nos incomoda. Agora, pra peça do combo fechar mesmo redondinho. Só precisaremos da Arauta do Mago. Só isso já seria o suficiente. Jogamos aqui. Três Thalias parece interessante já. Por mais que ele vá recuperar vida. De repente nós podemos até dar uma Ampulheta. Fazer nossa jogada. Caso nós comprarmos também a Tormenta. O Tormento. Nós temos a jogada de Ruína mais Tormento. Nons turnos. Trazendo várias e várias Thalias. É uma questão agora de comprar o que a gente precisa. Na verdade. Só passamos. Tá ótimo. O oponente queimou muita mana aqui. E agora. Eu imagino que nós podemos pressionar. Talvez com o Reacendedor também. Vamos continuar atacando. É muita chuva de pedra. Pra todo lado. Ele vai... Nossa. Vamos tirar aqui a Guardiã Radiante. Que já é ótimo. O oponente não vai querer blocar com a... Calista. Aqui esse bloco compensaria na verdade no Reacendedor. Possivelmente. Estamos fechando o jogo. Ele tem que gastar coisa lá. E temos um ritual. Talvez nós podemos dar até um ritual. É muito legal dizer que... Às vezes se ele conseguir segurar. Nós temos também a Ampulheta Sextral pra proteger. E ele se mantém com dois de vida. Interessante. Talvez. Hum... Resolve. Resolve. Se nós tivéssemos dado aqui... Mas não apareceu pra gente fazer essa jogada. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Sem problemas. Gosto da ideia de outra cronista. Trazendo a quarta... Talia. Não seria ruim. Não seria nada ruim. Matrona. As duas cartas caem. Então no momento dá pra só jogar com preparativos. Vamos ver o que a gente pega aqui. O Tormentem. As duas cartas... São tentadoras. Eu vou com o Tormenta. A Aralta... É ótima. Mas... Aqui a gente pode segurar. Ele tem então... As jogadas dele lá. Passamos. Ele provavelmente... Desenvolve agora alguma jogada. Matrona. A Cítria. Qualquer coisa nessa linha. Nós damos a ruína. Damos tchau pras nossas Thalias. Infelizmente. E depois nós temos o Tormento pra fazer a maldade do Ana aqui. Ele tem negação? Alguma carta nessa linha? Não sei. Combate? Pra recuperar a vida dele, né? Vamos deixar? Vamos. A gente teria negação. Só que não me incomoda tanto. Vamos lá. Mesmo que a gente possa perder... Eu quero ver um monte de Thalias vindo pra campo. Hum... É... Pode ser que a gente tenha feito uma jogada errada. Mas é que vai ser divertido demais isso. Eu acredito que pela zoeira Never Ends... Nós podemos jogar assim. Trazendo quatro Thalias. Mais um Reacendedor. E ele tem uma jogada. Batemos com tudo. Então... Eu imagino que 40 de dano. Passa os 18 que ele tá embora de vida e recuperou. Uma chuva de pedra pra todo lado. Ah! 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 Acho que é muita pedra. GG! É o Blade. Que da hora. Que da hora. Nossa. Thalias. E fazendo uma avalanche completa. Nós estamos enfrentando um Monothalia também. Com Bandópolis. Certo. Que vence então o melhor combo. No caso. Daria até pra segurar a nossa própria Thalia. Só que... Nós não sabemos muito bem como é o deck do oponente. Acredito que é válido nós tentarmos rodar a mão. Correndo atrás de peças. Que nos ajudam a colocar os Monumentos em campo. O Virgo Aristocrata é nosso turno de ataque. Um de dano é um de dano. Não é mesmo? Provavelmente o oponente vai levar alguma forma aqui de eliminar nosso Aristocrata. Só que isso não tem problema. Porque ele vai gerar a Criarac Nidia. Mas dificilmente também o Punt vai gastar muita coisa aqui. Bom. Nós vamos poder pressionar mais uma vez o ataque. Ele tá tentando correr atrás da Thalia. Pegamos nosso próprio Preservário. Isso é bem interessante. Imagino... Que nós vamos jogar com o Preservário. Já que nós estamos com bastante Monumento. Já na nossa mão. Se nós blocarmos aqui. Vai estar gerando... Uma Aranha que vai puxar areias instáveis. Então, no caso, a gente só segura pro Bloque. Caso o oponente queira fazer outra linha de jogo. Nós podemos só descer... Uh! Deque de Árvore de Bandópolis. Curioso. Bem curioso. Podemos vir com outro Preservário. Vemos como ele bate. Provavelmente ele não vai atacar. Se ele não fizer, nós podemos vir aqui. Agora ele provavelmente ataca. Próximo turno eu quero já descer a Thalia. Perfeito. Mesmo que ele elimine essa Thalia. Não tem problema. Porque nós vamos ter outras formas de estar trazendo ela. Bastante, na verdade. E nós podemos. Caminho Ruindoso. Tudo bem. Já queremos bater com essa Thalia? Provavelmente ainda não. Bacana. Nós estamos com a Arauta. Provavelmente vai ser nossa condição de vitória. Não vamos jogar com a Thalia ainda. Porque eu quero... Transformar esse Monumento, na verdade. Próximo turno nós temos seis Manas. É válido. E sobrepujar ao... Mais dois, mais dois, os seus campeões globalmente. Nós vamos jogar com a Thalia, na verdade. Pra duplicar aqui o nosso Preservário. Duas árvores de Bandovis. Entendi o combo. Da hora. Muito da hora mesmo. Podemos fazer aqui. Se eu tropeçar, eu tenho uma coisa pra me pegar. Estamos quase lá. No turno. Nós vamos ter dois Monumentos pra jogar. Nossa, a mão ficou bem cheia, na verdade. Estamos até queimando carta. O oponente tá com 13 de vida. O que já é curioso. Não temos tanto espaço no board. Mas aqui falta só um Monumento. Certo? Dá pra nós jogarmos com o Campo Rex explosivo. Estunando. Já inibe o ataque do oponente. Vamos ir com a Arauta do Mago. Quatro Manas. Não sei se ele lida tão bem com a nossa Thalia. Mas, eu imagino que esse vai ser a linha de jogo. Certo? Tem como ele proteger? Daria pra jogar aqui com o Saltador de Pedras também. Pra tá fazendo o level up da nossa Thalia. Vamos ver como que ele joga. Dependendo. No próximo turno nós jogamos com a Arauta. Mas já dá pra bater aqui com a Thalia. O que é excelentíssimo. Não acho que ele vai desenvolver mais coisa. A própria Thalia dele também upou agora. Isso é um pouco preocupante. Só que... O que mais me preocupa são as Árvores de Bandops. Já que nós não lidamos com esses Monumentos. Ah, eu vou me invocar se tiver destruído quatro mais Monumentos aliados. Nessa partida é mais dois, mais dois. Faltaria pouco, né? No caso a gente só passa. Não temos outras jogadas pra estar fazendo. Não adianta muito também de tentar inventar. O oponente tá com a mão queimada. Batemos com tudo. Mesmo que essa Thalia caia, não tem problema. Tá ótimo. Beleza. A gente já conseguiu garantir um pouco mais de dano. Por pouco a gente não consegue pressionar o ataque. Mas o oponente tá 3-10. Não imagino que... Ainda seja tão perigoso. Dependendo... Nós não temos espaço pra jogar com o nosso Reacendedor. Com tudo... Agora... Dá pra jogarmos aqui. Arauta. Não sei se ele já consegue eliminar a nossa Thalia. 4-4. Beleza. Só visando... Visando economizar nossas manas. Banquete Cruel não acho que faça tanta diferença. Mas podemos pegar. Beleza. Vamos tentar jogar com a Cronista. Nesse próximo turno. E... Vamos ver primeiro o que ele faz. Eu quero liberar espaço no board. Com certeza. Antes dele atacar. Eu queria fazer uma cópia da Arauta do Mago. Com a nossa Cronista. Deixar a nossa Thalia gigantesca. Esse vai ser o objetivo. No próximo turno. Se ele limpa o campo de alguma forma. Nós temos nosso próprio Tormento. Dá pra tentar eliminar uma unidade ou outra. Com o Banquete Cruel. Só gostaria de ter espaço no board. Ele vai puxar a Thalia. Provavelmente. Vamos ver como que ele joga. Certo. Mesmo que a nossa Thalia caia. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Só precisaremos liberar espaço no board. Parece que rolou uma petrificação. Ótimo. Bom que ele bateu. Podemos parar aqui. E só passamos. Só passamos. Tá bom. Temos mana pro reacendedor. Ele mantém a Thalia dele viva. Tudo bem. Dá pra jogar assim. Colocamos aqui. E agora a Thalia já vira uma condição de vitória. Por mais que ele tenha blocks. Ele vai puxar aqui. Provavelmente. Só que imagino ser válido. Nós tentarmos tirar essa Thalia. Queremos deixar a unidade com o vulnerável. Pra nós puxarmos com essa Thalia aqui. Não importa perder a aranha. Talvez eu vou pôr no board. Só o Aristocrata. Pra pressionar mais um de ataque. A gente nunca sabe né. Ele vai ter que desenvolver mais blocks. Beleza. Agora ele não tem mais cartas pra jogar. Só que eu imagino que ele tem como tirar as palavras chaves. O que complica bastante. Fazemos aqui. Só pra liberar espaço no board mesmo. E os monumentos dele estão quase ativando. No próximo turno. Praticamente ele já ganha o jogo. Só que ele só tem 4 blocks. E o restante deve estar passando. Jogamos aqui. Batemos com o restante. É válido. É 24 de dano. Só a Thalia aqui já dá monstruosamente muito dano. Tá. Defesa. Defesa estressante. Só que ainda assim nós varamos muito dano. Opa. Ele tem que destruir mais alguma coisa. Ou recuperar vida. Certo. Ele cai pra zero. Ele tem que gastar aqui também. Ué. Aqui ele cai pra zero. Certo. Pelo que a gente viu na contagem. Ah. Ele deveria ter posto aqui. Na própria unidade. Mas o oponente não fez as contas. Por isso que eu falo. Olhe com paciência antes de jogar as spells. GG. Well played. Ó. O deck das maldades. Seja o Anitimo. Nossa. Tem um... Eu gosto do deck. Só que aquela história né. Quando a gente enfrenta. A gente nunca gosta desses decks. No caso. Preservar. É bom. Eu vou segurar. Já que assim. O Timo. É. Se a gente conseguir descer isso. Antes dele descer o Timo. É um sonho. Só que eu acho que a gente não vai. Uh. Vamos conseguir. Provavelmente. Vamos ver o que nós conseguimos pegar lá. Nenhuma dessas cartas. Me anima muito. Porque basicamente nós já temos elas. Eu vou só passar. Tá bom. Agora. Isso vai ser muito importante. Jogar o Saltador agora. Pra ele não descer com o Timo. Mas provavelmente eu aposto que ele vai ter um Timo depois. Não teve. Por enquanto. Só preservando as manas dele. Tá ótimo. Temos duas linhas de jogo agora. Poderíamos vir com o Preservário. Pra já garantir mais compra de carta. Ou com os Gêmeos Bombardeiros. Vamos ver o que que ele faz. O Javali nós não vamos puxar. Não tem porquê. Podemos deixar passar o dano. Dado isso. Ele não bloca. Vamos com os Gêmeos. Por quê? Uh. Esse aqui é ótimo. Conservatório. Excelentíssimo. Boa compra. Porque o Tibaltzão. É brabo. Areia Movediça. Nos ajuda a parar o Timo. Agora que eu também percebi que nós temos essa carta. Por mais que a Sejuani faça o level up dela com o porquinho. De uma forma ou de outra ela já faria. Tá bom. Agora é o momento de nós comprarmos muita carta. Doze de vida. Hum. Isso aqui nós não lidamos tão bem. O que é um tanto quanto chato. Podemos vir com o Preservário. É válido. Já faz o ajudante tentar chegar na Thalia e o level up dela. O único problema é que nós não temos espaço no board para terras desfiadas. Talvez se nós só pormos uma já é válido. Já seria válido. Ou a gente só espera um pouco. Também. Desenvolvemos o Aristocrata. E torcemos para pegar uma Thalia. Muito cogumelo lá. Por parte do oponente plantando no nosso deck. Será que ele tem Timo? Hum. Eu não queria que ele fizesse muito level up da Sejuani e tomar dano. Agora. Não seria legal. Suspiro final. Dá para aceitar ainda o dano. Dá para aceitar. Nós batemos com tudo. Aliás. Podemos ver quais cartas nós compramos. Já tomamos um cogumelo. Infelizmente. A Thalia é excelente. Só que ele pode vir com a Sejuani. Dá para esperar um pouco com a Thalia. Fazemos aqui antes. Compramos mais uma carta. Tentamos garantir mais dano. Nossa. Se nós tivéssemos alguma forma de bufar o nosso ataque. Seria excelentíssimo. Ele vai eliminar. Plantando mais cogumelos. Tudo bem. E agora. Imagino. Que nós temos que jogar com a nossa Thalia. Curioso. Dá para vir com a Thalia. Na verdade. A gente vai precisar de blocks. Fazemos aqui. A gente vai precisar de blocks. Para parar um pouco as ameaças. Ótimo. A Aralta do Mado. Vai ser muito forte. Para a gente tentar fazer a nossa jogada com a Thalia. O problema. É a Sejuani quase upando. Na volta ela upa, né? Ah, se nós comprarmos o cogumelo, né? Vai ser muito horrível. Caso ocorra. Sejuani. Já garante muito dano. Provavelmente nós vamos vir com Aralta. Daria para ter jogado com a Thalia. Não seria ruim. Agora nós já não podemos mais aceitar tanto dano. É válido jogar dessa forma. 4, 5. Próximo turno. Ah, Sejuupa. Torcer para não comprarmos um cogumelo. Vamos jogar com a nossa Thalia. Preservatório. Não é tão interessante. Nós fazermos uma cópia dele. Tem que torcer. Para o oponente não conseguir fazer o level up. E depois já jogar em seguida. Eliminando a Thalia aqui. Nós temos que torcer para isso. Temos a areia movediça se necessário. Certo. Sejuani 1. Quanto que ela tem de defesa mesmo? 7. Se nós batermos. Fica com 6. Nossa. Que triste. Se nós arriscássemos essa jogada. Só que ele tem formas de defesa. Arriscada essa play. Nós não temos tantos blocos para os próximos turnos. Se nós não batermos dessa forma. 4 de vida. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Nós temos que arriscar na verdade. Ele pode ter outro disparo. Ele pode ter várias jogadas. Para congelar. Ou. Certo. Dessa forma. Ele congela. Porque é bem ruim. Nós não vamos ter tantos blocos. Ele vai congelar tudo. Certo. Jogamos aqui. Não é ruim. Pelo menos serviria como mais uma forma de bloco. Opa. Fazemos aqui só para comprar uma carta. Dois cogumelos. Ah. Complicado isso daqui. É que nem a gente fala, né? Sempre muito tenso. Ele conseguiu ter bem a carta que precisaria. Congela tudo. Seis. É. Aquele já vara, né? Nós não temos blocos. GG. Foi. Faz parte a partida aqui. A gente não consegue parar o dano. Não dá certo. Vamos só fazer a conta. Eu imagino que não tem como, né? Se nós pararmos assim. Ficamos com um de vida. Eu vou arriscar. Por que não? Próximo turno nós temos a Thalia. Ele pode ter um Burn. Nós temos quantos cogumelos? 39. Temos o sonho. Não temos espaço no board. Nós só passamos. Vamos lá. Temos um sonho. Quem sabe? Quem sabe? Talvez vindo o Tibau que volta a Thalia. Nós conseguimos... Talvez dar um Tormento. Eliminando a Sejuane já é ótimo. Ou ele pode ter simplesmente um Burn. Timão. Bravo. Preparados para tudo. Certo. Nós temos espaço agora no board. Não faz muita diferença se nós descemos outras cartas. Talvez aqui. Só pelo... Vai quê? Compramos cogumelo? Ah, compramos cogumelo. Vai, faz parte. Jogão. A gente tinha que tentar. Quem sabe, né? A gente desse sorte a Thalia bater esse contibau que era GG. Olha o deck de Elise Calista. Um clássico anteriormente que eu jogava muito. No caso, ele tem várias cartas com Assustador. É um deck de Assustador, na verdade. Podemos rodar nossa mão inteira. Correndo atrás de tropas com mais de 3 de ataque. Nós temos isso. As tropas que geram os monumentos. Ó, aí sim, o deck deu aquela força pra nós. São excelentes cartas essas, com certeza. Vamos abrir com o Assustador de Pedras. Já inibe parte do bloco dele. Nossa, olha que jogada. Ele teve que fazer isso pra evitar que as sombras dele fossem puxadas. Depois nós temos o Aristocrata pra lidar com essa tropa. Provavelmente, nós vamos abrir... Com o Assustador de Pedras. Outro. Certo. Ah, vamos pensar um pouco. Depois nós lidamos com esse Lobinho. Dá pra aceitar esse 4 de dano. Porque depois ele vai se tornar só uma unidade 2-1. Imagino que é válida essa jogada. A gente acaba tendo que aceitar bastante dano. 6 pra falar a verdade. Mas depois... Dá pra nós tentarmos segurar. Desenvolvemos outra terra desfiadas. E é dessa forma que nós vamos jogar. Tentando controlar o board. Desenvolvemos os Gêmeos Bombardeiros. Oh, legal. Palanque do Imperador. Hum, isso daqui nós podemos parar com qualquer unidade. Dá pra atacarmos. Tirando. E seguramos um pouco. O problema é se ele abater isso daqui, né? Talvez a gente devêsse ter tirado. Talvez nós devêssemos ter tirado isso daqui. Não sei. Não sei. Nossa Thalia já está praticamente upada. Vou jogar com a Arauta. Porque ela serve como bloco também. E já bufa a nossa Thalia, o que é ótimo. Mais uma Neva. O oponente já tá ficando um pouco sem carta. Só que ele consegue gerar muito valor com a Kalista. Não, não dá pra aceitar muito mais dano. Somos obrigados a blocar. Pode fazer o level up da Kalista. Mas não dá pra nós deixarmos de aceitar mais dano. Infelizmente. Nós deixamos, porque assim, ele tá com três cartas. Existe o cenário no qual ele tem outra Kalista. Que consegue combar. Só que... Nesse processo, outra Thalia não é ruim. Mas nós vamos pular. Deveríamos, talvez, ter descido o próprio Aristocrata. Jogamos aqui na Thalia. Com a Thalia. Vindo surfando. Tacando pedra em todo mundo. Só vamos. Seis manos, ele pode ter vingança. Nós temos que eliminar isso daqui. Tá procurando respostas. Provavelmente ele pegou uma Neva. Da forma como ele tá jogando. A Thalia em si é a Neva que nós comentamos. Só que a gente tem que tentar atirar essa Thalia. Com certeza. E já vara muito dano. Ele vai tentar fazer aqui. Pra garantir dano na nossa Thalia, certo? Foi uma boa jogada. Ele leva Demacia. Então ele pode mobilizar, né? Isso é algo que nós temos que ficar espertos. Mesmo que ele elimine a nossa Thalia, nós temos reacendedor. Aliás, nós queremos que ele elimine a nossa Thalia. Temos uma forma... De tentar parar tudo. Nossa, nós precisamos de dois bloques aqui, né? Abata um aliado e depois ressuscite. Temos que jogar dessa forma. Pra tancar um pouco do dano. E ele recuperou a vida também. Ah não, ele só impediu a Thalia. Eu falei, ué, é 16? Curioso. Dá pra nós jogarmos com o Palanque do Imperador. Ai, ai. Próximo turno nós vamos ter que fazer essa jogada pra garantir mais dano. Provavelmente. Nós vamos ter uma segunda Thalia, se ele só bate com um. Bate só com esse. Vai, tá ótimo. Tá ótimo, garoto. Tá perfeito. Não sei se ele elimina essa Thalia. Nós vamos precisar de espaço no board. Isso vai ser uma jogada muito importante. Reacendedor traz. Certo? Temos duas unidades. Três, quatro, cinco, seis. Dá pra vir com o Palanque. Só que, na verdade... É, um de dano a mais pode fazer diferença. Fazemos aqui. A Sombrosfera. Certo. Isso não nos incomoda tanto. Será que dá pra virar esse jogo? Deck de Assustador. Demos sorte comprando cartas pra blocar no começo do jogo. Senão a situação seria totalmente outra. Ele pode ter a Ruína. Se ele tiver a Ruína, ele teve. Não vou jogar em torno. Aliás, nós sabemos que ele pode ter. Só que aqui... É uma condição de vitória. Nós temos que jogar dessa forma. É diferente. Ele tem blocos ainda. Tá procurando resposta. Talvez a Sombrosfera pra recuperar vida. Não encontrou nada. Podemos bater com tudo. Eu imagino que a ordem não faça tanta diferença. Só vamos. É muita pedrada. É o sobrepujar. Segurando no limite da honra partida. Nossa. Só toma. Toma pedra. Toma pedrada. E vai soldadinho de areia pra terminar esse jogo. Partidão. E prepare-se que a Kalista deve estar vindo com tudo na próxima atualização. Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.